Chuva de flecha! Mano do céu, é muito ruim. É muito ruim mirar com a chuva de flecha. Caraca, eles, é muito forte. É muito forte. Vai ser agora não, gatinho. Então, mano do céu, já bora começar agora os nossos 100 dias. Como vocês podem ver, a gente está exatamente no dia zero e a gente também está no Radicore. A nossa situação é boa? Nem um pouco. O único lado positivo aqui, que eu já vou achar comida logo de primeira. Isso vai ser muito útil e eu preciso agora de uma verificada. Olha, tem uma torre de bruxão, Harry Potter. Ah, eu acho que eu tenho alguns livros aqui. Com esse livro aqui, ele me ensina a utilizar... Mano, que livro é esse aqui? Isso aqui é para fazer os itens do Chinks. Isso é muito bom. E também a gente tem esse outro livro aqui, que é do Harry Potter. Ah, que me ensina a fazer uma varinha. Que a gente precisa de diamantes, redstone e gravetos. Isso aqui é muito bom. Isso aqui é bom. Deixa eu ver, não tem nada aqui. E eu preciso... Ai! Achei que era inimigo, mas é aliado. É aliado, é um guardião. Planta, 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 planta. Cenoura aqui. Mano, a gente deu muita sorte que a gente tem comida agora. Essa é pura verdade. A gente tem comida agora. E eu preciso de uma cama. Olha! Olha esse item aqui. Vocês estão vendo esse item? Esse item aqui vai ser muito importante para tudo que a gente precisa fazer. Ó. Com esse item aqui, eu consigo pegar esse cristal, Magic Crystal. Esse Magic Crystal, ele basicamente serve para um único item. Galera, para a gente fazer uma varinha de encantamento. A gente quer aqui uma varinha. Essa varinha bem aqui, ó. Ó, ó, ó. Nice demais. A gente precisa do quê? Precisa de um graveto e pepita de ouro. Eu vou dar uma olhada naquela torre para ver o que que tem, tá? Ele é do bem. Ele é do bem. Ele, mano, ele vende aqui alguns equipamentos. Isso aqui é muito bom. Olha, ele vende uma varinha de frost, de gelo. Nice, nice, nice. Liotes. O que que eu posso fazer agora? Vou pegar esse aqui. Vou colocar na nossa mão daqui a pouquinho. E eu preciso agora, nesse exato momento, nesse exato momento, eu vou ter que pegar madeira e começar a minerar, porque eu vou ter que pegar os recursos para a gente craftar esses dois itens que a gente precisa. Duas varinhas diferentes. Já bora aproveitar aqui para a gente pegar. Meu Deus do céu. E o nosso objetivo aqui central é sobreviver aos 100 dias e também fazer outra coisa muito marota. É pedir para você deixar 1.350 likes aí, porque essa série aqui, eu estou gravando ela há meses atrás. Porque, para quem não percebeu, eu estou levando agora uns 100 dias todo santo dia aqui no canal. Eu estou gravando isso há meses, gente. E para comemorar o aniversário do canal e o meu aniversário também. Então, já se inscreva nesse exato momento para vocês não perderem nada. Agradeço vocês muito, muito, muito. E amanhã tem outros 100 dias. E com essa picareta, eu já começo a pegar aqui alguns recursos. Principalmente, principalmente pedra. Pronto, pedrinha pegada. Já vou pegar o suficiente aqui para a gente fazer o machado também. Pronto. A gente já consegue craftar uma picareta de pedra. Descartar outra. A gente consegue o machado de pedra também. Ótimo. A gente já tem comida? Tem comida também. Já pega. Opa. Deixa eu ver aqui. Descarta você. E prontinho, filhotes. A gente já está agora começando a evoluir. Nosso progresso já começa a rolar a partir de agora. Vou aproveitar também para pegar cavão. Caso seja necessário, a gente cozinhar qualquer minério. E eu tenho que tomar muito cuidado, porque isso aqui acontece. Meu Deus. Eu não consigo pular. Ali, 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 ali. Está vindo para cá. Está vindo para cá. Consegui eliminar ele. Consegui eliminar ele. Ele dropou ferro e quartzo para a gente. Meu Deus, gente. Que perturbador. E olha, ele dropou também pedra para a gente. Isso é muito bom. Mano do céu. Mano do céu. Eu já posso colocar para cozinhar? Posso sim. Daria para a gente fazer um escudo. É isso que eu vou fazer então. Vou pegar mais um pouco de pedra para a gente fazer uma pedra de escudo aqui. Uma pedra de escudo para a gente fazer uma fornalha com essa fornalha. Cozinhar tudo. E aí, a gente vai ter um escudo com essa madeirinha aqui que a gente pegou. Então, bora logo começar. Fornalha. Coloca a fornalha. Coloca lá dentro. Coloca lá dentro. Deixa cozinhando. Pega essa craft. Não. Vou precisar agora da craft. Não. Eu vou aproveitar. A gente já deu uma olhada aqui mesmo, né? A gente pode trabalhar com alquimia? Pode. Mas ainda eu não tenho itens o suficiente. Tem muitos porcos aqui. Vou aproveitar para pegar a carne deles. Ok. Próximo. Ok. Já peguei aqui uma quantia muito boa de carne. Vou aproveitar também aqui para a gente fazer pelo menos um capacete. já que eu vi que eles estão dando muito dano na nossa cabeça. Prontinho. Isso aqui não é um capacete. Não, menino. Como é que faz um capacete? Eu só tenho quatro. Tá bom. Tá bom, tá bom. Eu podia ter feito uma picareta, né? Vou aproveitar então para fazer uma espada pelo menos. A gente fazer uma espada vai ajudar muito a nossa vida. Vai, 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 vai. Prontinho. Espada de ferro. Agora sim a gente já tem um equipamento que pode me ajudar. Ah não. Vou aproveitar também aqui então, filhotes. Antes da gente sair para minerar, eu vou deixar essa carne de porco aqui cozinhando. E como a gente não tem cama, eu vou tentar encontrar alguma ovelha por aqui. E filhotes, eu quero muito trazer os 200 dias. Para trazer os 200 dias, eu vou precisar... Oh, ovelha, ovelha. Achei ovelha aqui. Ok, ok. Acabou isso aqui. Talvez seja útil. Pega a cana de açúcar. E gente, para a gente trazer os nossos 200 dias, eu quero 1350 likes. Ok. Bora voltar para casa que eu já peguei aqui o suficiente. Bora voltar para casa porque esse aqui pode estar muito perigoso, muito perigoso mesmo. Eu não gosto de ficar em um lugar desse aqui perigoso. Bora voltar para a nossa base. Pronto, 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 pronto. Cama feita. Dorme. Bora dormir agora. A gente domina. A gente já pode começar a minerar porque assim a gente vai ter, pelo menos, uma cama para passar as noites quando a gente estiver minerando nesses próximos dias dentro da caverna. Comida a gente tem agora. Isso é muito bom. Filhotes, bora começar a minerar. Já bora começar a minerar. Pega tudo. Pega tudo. E bora nessa. Eu já estou agora explorando esse mundo. Pronto, eliminei mais algum mob aqui. Eu acho que eu não consigo pegar com essa picareta. Essa picareta tem cara que não dropa. Eu preciso de um picareta. Eu preciso de mais ferro. Sai, pronto. Já eliminei esse cara aqui. Já pega a nossa fornalha. Já taca ela bem aqui. O cavão aqui. E já deixa esses ferros cozinhando enquanto a gente dá um bisu aqui. Ai, meu Deus. O que é aquilo? Gente, olha que bicho é aquele ali. Ele me viu. Mano do céu, que medo. Eu preciso ficar muito forte. Crafting table. Crafting table. Coloca aqui. Ainda bem que eu fiz um escudo, mano. Vai, o último. Eu preciso de uma picareta melhorzinha. Pronto, última picareta. Ai, cadê, 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 cadê? Ferro. Ferro, ferro. Descarta essa outra. Bora logo pegar esses itens aqui. Deixa eu ver o que é isso aqui. Isso aqui é chamado de... Farem alguma coisa. A gente precisa desse item aqui, ó. Ele é basicamente o cristalzinho que vai me deixar muito poderoso, muito poderoso. Já dispensa, dispensa. Eu vou aproveitar aqui pra gente pegar essa tocha. E a gente vai ficar com ela na mão, mano. Já quebra esse treco aqui. Esse outro aqui. Olha isso aqui. Eu preciso eliminar esse bicho o mais rápido possível. Pronto, já consegui eliminar aqui. Ela dropou alguns enderpells, alguns itens. Talvez a gente possa precisar. Isso vai ser muito útil, muito útil. Eu preciso agora de diamante e mais outros recursos. Mentira, mentira, mentira. Só chupa-cabra, 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 chupa-cabra. Eu não tenho... Eu tenho pedra. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Pega espada. Espada, nerd. A gente precisa eliminar esse bicho aqui, gente. Isso aqui é um chupa-cabra. Esses bichos são muito fortes. E aparece do nada esse bicho ali que saiu de dentro dele. Peguei a carne dele. Vou ter que começar a explorar agora esse mundo. Mano do céu. Eu preciso apenas pegar agora um pouco de ouro, um pouco de redstone e uns diamantes aí, filhotes. Eu vou ficar aqui pelo menos mais uns dois dias. Vou ficar aqui mais uns dois dias. E aí a gente cai fora, tá? Então, filhotes, no dia três a gente se fala. Galera, finalmente a gente voltou pra nossa base aqui. Sabe qual o problema que tá rolando? É que eu acho que tem um dragão bem ali. Eu tenho essa leve impressão. Tem uns fogos ali. Eu não me lembro desse fogo. Eu já sofri alguns danos de fogo. Eu vou aproveitar agora pra gente fugir. Antes que esse treco aqui fique muito perigoso. Tem mais carne de porco aqui? Bora pegar carne de porco. Ok. Vem, porquinho. Ok, também. E galera, eu preciso agora... Eu, NerdCraft, preciso ficar mais forte. Eu peguei os recursos que eu vou precisar pra fazer a nossa varinha? Peguei, tá? Eu peguei tudo. Eu só preciso ficar em um lugar um pouquinho mais seguro pra gente tentar fazer alguns correm. Olha o que tem ali. Olha o que tem ali. Mano do céu. Que medo. Que medo, que medo. Bora nessa aqui. Ai, mano do céu. Eu só não achei redstone, tá, filhotes? É, muito trabalhoso esse treco. Eu já tô ficando assim, ó. Muito preocupado, muito preocupado. Porque eu não sei se eu vou conseguir pegar todos os recursos. Que dia que eu tô quatro. Quatro ainda, meu Deus. Então, só deixa eu pegar aqui alguns itens. Bora pegar aqui, ó. Já a gente adiciona o quê? Aí... Eu vou precisar de gold, né? Tá, a gente já vai deixar aqui o ouro cozinhando. O ouro cozinhando. Vou aproveitar pra gente pegar um pouco mais de cavão. O problema, sabe qual é? É que eu não peguei mais cavão. É porque normalmente aparece um monstro muito forte quando a gente tá minerando. E eu não gosto disso. É muito perigoso. Pronto. Pega quatro aqui. Daqui a pouco vai começar a anoitecer. Minha cama tá aqui, tá. Ok. Já pega esse ouro aqui. A gente faz pepita. Com essa pepita, o que que tá faltando agora pra gente fazer a varinha? Nada. Pronto. Agora eu tenho uma varinha de bruxão Helleporter. Ah, nerd. Mas tá, e aí? O que tu vai fazer? Nosso objetivo é tentar deixar essa varinha aqui no nível mestre. Porque tem encantamentos, vários encantamentos muito... Oh my gosh. Oh my gosh, 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 oh my gosh. Oh my gosh. Desce, 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 desse, desce. Mano do céu. Um dragão em cima de mim. Filhotes. Tá muito perigoso, tá muito perigoso. Mano do céu Eu vou tentar encontrar algum lugar seguro pra gente ficar Depois A gente vê se a gente fica de boa Não dá pra gente ficar aqui não Galera, olha isso aqui, um dragão de nível 5 Tá tentando sair do ninho Isso é muito perigoso, muito perigoso Que que é isso aqui? Eu não sei Tem comida? Tem comida, pelo menos tem comida, tem comida, tem comida Eu sei lá, eu tô tossindo que aquele dragão não me ataque Olha aquela estrutura ali Aqui parece que tem uma estrutura Sim, mano Mano do céu A gente já está mais algum tempo aqui Quem é? Quem é? Eu não sei Tenho que atrair eles pra água Se eu quiser ter vitória Mano, é muita mentira O cara nem chega perto de mim Não, nem dá, nem dá, nem dá Quer saber de uma coisa? Depois eu dou uma olhada ali Não dá não, não dá não Tô muito fraco, tô muito fraco, tô muito fraco E agora, filhotes, é oficial Na verdade, eu achei que eu estava no dia 11 Mas a gente já está no nosso dia 20 Meu querido É, eu tenho um cabão bem aqui, ó Deixa a cozinha no restante Isso aqui serve pra esse treco também Eu acho que essa comida aqui deve ter algum efeito Se eu não tiver enganado Ó, ele me dá uma habilidade chamada Liesang Tá, eu fico sangrando, é isso? Eu não sei o que que acontece Mas bora aproveitar pra colocar o restante da nossa comida aqui Porque esses 100 dias e o mundo de magia tá muito louco Já tem uns bichos ali muito estranhos Os cachorros vira lata Querendo dar uns pega-neu Aqui, ó Falta 4 Falta 2 Vai, vai, vai Só mais um agora Isso aqui acabando Eu vou começar a explorar aqui Porque eu já tenho que começar a trabalhar com magia Vai Vai, prontinho Quebra esse treco aqui Sempre esse início aqui é mais complexo, né? Porque a gente tem que meio que pegar itens do zero de novo Já deu, já deu, ainda não Pega a nossa craft table Ó, e eu vou aproveitar, sabe o quê? Ah, já sei Eu vou fazer uma armadura pra gente É isso que eu vou fazer A gente tem ferro mesmo Deixa o ferro aqui Eu vou aproveitar enquanto tá cozinhando também, ó Pra gente fazer o quê? Pegar o restante do cavão Deixa a metade aqui Ó, deixa a metade Pega isso aqui Coloca outra metade aqui Deixa cozinhando os ferros Enquanto a gente já faz alguns equipamentos muito melhores Mano do céu Sai, obsidiana Hum, vou ter que limpar o nosso inventário que tá cheio de lixo Descarta tudo que a gente não vai utilizar Prontinho Agora, agora, nesse exato momento Eu tenho um enderpearl, eu tenho um osso, eu tenho um ouro Será se eu consigo fazer um item chamado sumon? Eu acho que não Eu acho que não Sumon Dá sim A gente consegue fazer esse item Filhotes, esse item aqui Ele também envolve magia Mas como assim, nerd? Envolve magia? Que história é essa? Porque basicamente Esse item aqui Ai meu Deus, meu Deus Ai meu coração Ai cachorro lazarento Vem, cachorro filho da mãe Cachorro filho da mãe Cachorro filho da mãe Meu Deus do céu O bicho me deu um sum... Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Ó Tá vendo esses bichos aqui? São os bichos que eu lutei Eu vou deixar esse bicho aqui como agressivo E eu vou colocar ele livre Pra me... Livre, livre, livre E basicamente Eu consigo com essa varinha aqui Invocar um pra me proteger E mano Isso aqui é muito útil Isso aqui vai me dar muito suporte Graças a Deus A gente tá começando a evoluir De pouquinho em pouquinho Já bora fazer aqui um capacete Ó, capacete feito Bora fazer também uma picareta agora Uma picareta Uma picareta é muito bom Picareta de ferro Não, já tem um picareta É machado então Ah não, machado eu não vou utilizar Porque o machado Nessa versão pelo menos aqui Ele é muito ruim Muito bugado Eu vou aproveitar então agora Pra gente fazer uma espada de diamante E agora com essa espada de diamante Olha o que o pai vai fazer Posso fazer realmente Que pode me ajudar muito Mas muito mesmo Esse item bem aqui chamado Deixa eu pesquisar aqui Diamante, ó Diamon Pronto Esse machadão boladão Deixa eu ver se ele tem aqui Ah mano, não tem Ai Ah não, tá, tá, tá Esse machado bem aqui Eu preciso de lã Eu preciso de lã A gente conseguiria fazer esse machado Isso vai ser muito bom Muito bom mesmo Deixa eu acabar de cozinhar aqui, né Antes da gente quebrar Eu vou aproveitar aqui pra gente Então, já que tá faltando a calça Eu vou fazer então a calça E o peitoral Vou fazer de diamante Coloca aqui Coloca aqui E aqui Pronto Diamante Agora sim Agora sim Eu tô muito Mais forte Pelo menos a gente agora Tá tendo uma certa resistência Ok Já pega esse restante Dos recursos que a gente tem aqui Último Vai, vai, vai Filhotes Se eu não me engano Eu tenho quase 100% de certeza Que pra esse lado aqui Tinha um dragão Um dragão de level 5 Eu tive que fugir dele Não, achei que era ele ali Mas não é Eu tenho que tomar muito cuidado Porque dragão de nível 5 É muito forte Muito perigoso Ó o caminho que o cara Literalmente cavou Bora dar uma olhada por aqui Porque talvez ele esteja aqui Vivo ou deixou de existir É bom a gente verificar Se ele estiver vivo Ele vai vir pra cima da gente Com tudo E vai tentar nos eliminar De uma vez por toda Isso vai ser muito triste Muito perigoso E eu não sei se valeria a pena A gente ter esse esforço todo E meu Deus do céu, gente Esse mês de novembro Tá muito show de bola E eu tô adorando o vídeo Que vocês tão dando no canal, mano Agradeço vocês muito mesmo Muito mesmo Logo, logo Vamos bater 100k aqui no YouTube E eu agradeço todos vocês Havaridion 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 Everidion Sei lá Vou aproveitar pra pegar Porque talvez assim Ele possa ser muito bom pra nós, né Pronto Já peguei tudo Peguei Ó, tem mais alguns equipamentos Por ali Ferro Mano do céu Tá muito escuro esse lugar Aqui a gente tem mais uns itens Chamados Aqualite Aqualine Sei lá E aqui tá o ninho de dragão De estágio 5 Normalmente sempre tem equipamento aqui Muito bom dentro desses baús E deu pra ver que ele literalmente Desblastou o máximo que ele pôde aqui, né Vou aproveitar pra gente ser bem breve Encantamentos Esmeralda Ferro Mano, tem muito ferro Mas nem o equipamento que eu quero mesmo Ó, espada de diamante Capacete com encantamento Pronto Tem mais alguma coisa aí Diamante aqui Meu Deus Tem um Mano do céu Bota de diamante Calça de diamante encantada Tô quase full de diamante aqui Um encantamento chamado solar Eu não sei pra que serve Pepita Eu acho que eu já peguei tudo aqui Bora então Começar a explorar esse mundo Não, ainda tem mais coisa pra cá, ó Só tá escuro pra dedé Mas dá pra saber o que que tem Não vai me servir de nada Calça Mano do céu Mais um diamante aqui E ferro Pronto, filhotes Bora cair fora daqui Porque eu acho que eu já dei uma verificada Em tudo que a gente precisava Aqui já não tem mais nada Que possa agregar a nossa vida Já apareceu algumas aranhas ali Muito estranha Eu vou aproveitar já pra isso aqui, ó Vem Me segue Me segue, me segue, me segue O aranha já deixou de existir aqui De primeira Eu tô sentindo Que tem um bicho muito estranho ali Calma aí Vai Eu vou carregar tudo que a gente pode Bora, filhos Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ataca ele Ataca, ataca, ataca Meu Deus Pronto Valeu, valeu, valeu Bora aproveitar pra gente cair fora Achei que ele tinha deixado de existir Mas ele não deixou Venham vocês me acompanhem Por favor Meu Deus do céu Tem um bicho muito estranho aqui Vindo atrás de mim Eu não vou tocar nessa água Porque pode ser Perigosa demais Pedra Ok Não, não, não É venenoso É venenoso É muito venenoso É muito venenoso Bora, bora, bora Bora voltar aqui Porque vai anoitecer Filhotes E a gente precisa A gente precisa A gente precisa Mano do céu Mano do céu Pega tudo aqui E bora voltar pra onde a gente tinha montado aquele abrigo E eu vou começar agora a explorar o mundo Porque eu preciso começar a pegar mais magia Olha, consegui eliminar o troll ainda Que legal Muito bom Muito bom Olha, eu consigo fazer o machado Isso aqui é lã Isso aqui é lã Você lembra aquele machadão que eu quero fazer? Então, dá pra gente fazer agora A gente só vai precisar de graveto Coloca aqui Pra gente fazer ele Eu vou precisar desse item aqui de graveto Muito graveto Eu não tenho graveto o suficiente Então vou ter que pegar um pouco de madeira Aqui, aqui já deve ter a madeira que eu vou precisar Já bora pegar tudo E meu Deus do céu Esses 100 dias aqui O mundo de magia dentro do Minecraft Tá muito louco Muito louco mesmo Pega isso aqui Meu Deus, o que eu fiz? Não sei Eu fiz botão Foi isso que eu fiz Não seja eu, gente Pelo amor de Deus Eu me decepciono muito Pronto Pronto, pronto A gente já vem pra cá, ó Coloca aqui Pronto Eu já consigo agora Craftar esse item Bem aqui, ó Prontinho E agora com esse item Craftado Eu precisaria de 4 diamantes E com 4 diamantes Eu conseguiria fazer Mas já que eu não vou conseguir fazer A gente consegue fazer uma de ferro Que vai ser a nossa espada Melhor do que a espada Calma aí, deixa eu ver qual Curse of Shadow Eu não sei pra que Será que vai ser Curse of Shadow Mas Em via das dúvidas Vou fazer esse machado aqui Pra servir Como a nossa segunda defesa E agora sim A gente pode começar a explorar Esse mundo Já que a gente já pegou Alguns equipamentos Muito bons Muito bons mesmo Bora nessa Bora nessa Aproveitar aqui já Pra gente tirar aquele ronco A gente já está agora No nosso dia 30 e pouco Dia 35 Nesse exato momento Eu fiz um Atlas Pra gente A gente fez um Atlas Pra gente Que assim a gente vai começar A marcar as áreas Que a gente tá Até a gente encontrar Uma aldeia Parece que tem Uns seres bem ali Muito peculiares Eu vou aproveitar Nesse exato momento Porque eu nerd Vou ter que fazer um corre O corre que a gente vai fazer É a nossa varinha A nossa varinha do Harry Potter Se eu não estiver enganado E pra gente fazer a varinha do Harry Potter A gente precisa do que nerd A gente vai precisar de Diamante Eu acho nessa craft assim Headstone Bem aqui em cima E eu não sei o que que falta É isso aí Eu não sei Eu não tô zoando O que que eu vou precisar Eu acho que eu vou precisar De madeira Deixa eu pegar aqui Mais um pouquinho de madeira E filhotes Eu vou até descartar logo Essa daqui Eu vou descartar Eu vou descartar aquele machado Porque ele não vai ter Uma utilidade muito boa pra gente Prontinho Agora sim eu consigo Craftar os gravetos Pronto, pronto Mas antes de eu fazer os gravetos Eu agora consigo fazer um desse aqui Porque eu achei um andanjo Que tinha os itens Que a gente vai precisar Então as coisas Tô começando a parecer Assim melhorzinha pra gente Pelo menos isso tá acontecendo Que que é isso aqui ó Não sei Não sei Diamond Spell A gente já tem uma dessa Não é necessário Mano do céu Eu acho que eu não sei Eu não sei fazer a varinha Do Harry Potter Tristeza Pegar nosso ferro aqui Nossa craft E a gente então vai começar A expandir Os nossos horizontes Porque aqui apareceu Duas dungeons Eu quero dar uma olhada Nessas dungeons Hum, ok Bora nessa Bora nessa A nossa comida daqui a pouco Vai começar a acabar Só resta isso aqui E eu ainda tô precisando Melhorar nossas magias Mano Eu tenho três dessa aqui Logo aqui Pelo amor de Deus Que lugar é esse aqui Antes de tudo Parece que é um tipo de Prisão abandonada Sei lá Eu não tô zoando Isso aqui é meio que Uma prisão abandonada mesmo Que loucura Bora subir por aqui Ó A gente já tá próximo De um bioma de jungle De selva Mano 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 Aqui não tem nada Olha o leão aqui Ali tem alguns Hipopótamos Bora então Pro bioma de gelo Aqui não vai ter nada Pra gente Aqui não vai ter nada Pra gente Bora aproveitar também Pra abrir o atlas Pra ver se tem mais Alguma coisa aqui Eu tô atrás agora De uma aldeia Porque eu preciso Começar a colocar Encantamentos Na nossa varinha Finalmente eu encontrei Um lugar que eu posso Chamar de casa A gente tá nesse lugar Aqui ó Agora que eu tô vendo Tem outra torre Bem aqui atrás Isso é bem peculiar Bem peculiar E eu já encontrei O nosso lugar Onde a gente vai montar Nosso abrigo Eu já estou aqui Há muito tempo Muito tempo A gente já está Próximo assim Do dia 40 Eu vou aproveitar aqui ó Pra colocar os nossos baús aqui Prontinho Aquele não dá pra usar E vou começar a limpar agora O nosso inventário Filhotes Bora dormir Bora dormir Pois quando amanhecer Finalmente eu vou ver Sobre magia Porque a gente precisa Ficar mais forte E eu vou começar a trabalhar Mais com magia A gente já está bem forte Na verdade Essa é a pura verdade A gente já tá ficando forte De pouquinho em pouquinho Mas não o suficiente Não o suficiente Bora logo aqui nessa torre E quando a gente estiver No dia 43 Eu chamo vocês Porque agora Eu NerdCraft Vou ter que fazer Um único corre Que eu posso Vou mexer com magia Vou virar o bruxão Mano do céu Até que enfim Olha Tem essa casa Mó bonitinha aqui Gente Agora é oficial Dia 43 Dia 43 E eu quero mostrar Uma coisa pra vocês Quais foram as magias Que eu consegui consagrar A gente já chegou No nível mestre Não foi demorado O primeiro É o martelo Que cai literalmente Um martelo Na cabeça dos inimigos E é algo muito poderoso Continua dando um dano O nosso segundo encantamento Ainda ele não tem Um codinome Desculpa senhor Desculpa Ok Sai fora meu amigo Eu só tava fazendo testes Todos os Ó aí Pronto Pronto O próximo A magia que eu consigo É meio Basicamente Uma invocação De alguma entidade Que pode me Me ajudar O nome dela é Espectro das sombras A nossa outra Seria o item Chamado buraco negro É muito perigoso Nunca chegue perto Caso vocês vejam E por último Um item chamado Prisão São basicamente Magias proibidas E muito poderosas Muito poderosas Mesmo Ai graças a Deus A gente agora Vai ficar muito Mais forte A gente tá ficando Mais forte Isso é muito bom Significa que a gente Já tá ficando Um pouco mais berés Filhotes Eu agora preciso Apenas de um corre Eu tô precisando Recarregar o nosso Equipamento aqui Recarregar ele E Já que a gente Montou o abrigo aqui Já que a gente Montou o abrigo aqui Eu quero começar A dar uma olhada Em alguns lugares a mais E vou aproveitar agora Pra pelo menos recarregar O nosso mana Ó Mano Eu quero saber também Se dá pra pegar esse treco Dá pra pegar? Ah dá sim Nice Nice, nice, nice Vou começar a levar esse treco Comigo, tá doido? Eu deixava ele pra trás Porque eu acreditava Que não dava para pegar Isso é muito bom então Mano do céu Mano do céu Agora sim Eu NerdCraft Vou começar a ir atrás Dos equipamentos lendários Para o dia sem A gente lutar contra o Ender Drago E caso você queira Que eu faça agora Os 200 dias E o mundo de magia Já deixa aí 1350 likes E lembrando também Que esse mês de novembro Tá saindo Vídeo todo santo dia Aqui no canal Filhotes 100 dias Todo santo dia Mano do céu Isso aqui Ninguém fez ainda No Youtube E uma coisa Que eu falo pra vocês Eu estou há meses Trabalhando com isso Há meses Então filhotes Bora Bora agora E atrás das próximas relíquias Gente Olha isso aqui Mano Olha isso aqui Parece que isso aqui Era uma formação Ou guandante Alguma coisa do tipo Né Olha Tem um spawn aqui Tem um spawn bem aqui Pega tudo Não tem mais nada Oh Meu Deus Olha isso aqui Parece que é muito Uma estrutura Mano do céu Será que vai ter Algum equipamento Mano Uma das relíquias Meu Deus Que que foi isso Gente do céu Gente do céu Do nada Do nada Calma aí Isso aqui parece Que é um dungeon Isso aqui é um dungeon Meu filho Isso mais forte que vocês Ó A gente vai fazer o que Quebra Ali dentro Eu já vou tentar Colocar um ali dentro Não funciona Não funciona Ok Errou agora Preciso da ajuda De vocês Eu preciso sair Da água E eu vou Aconto aqui Ó Bora 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 Carregar tudo Agora Prontinho Mano Eles não tem nem chance Agora contra mim Ai Meu Deus do céu Pronto 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 Eu acho que ele já era Buraco negro É muito forte É muito forte Eu não tô zoando O ruim do buraco negro Que leva um certo tempo Pra se descipar E a nossa comida Tá muito baixa Hum Mudas de oliveira Pronto Acabou Por que eu não consigo Lá em cima Deve ter alguém vivo Lá em cima Bora ficar ainda Com a magia De buraco negro Aí Sabia 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 Mano É muito boa Essa magia Eu acho que é uma das melhores Que a gente tem Acabou? Agora sim Acabou Um arco Lança Eu acho que a gente eliminou Todo mundo aqui Eu acho que dá pra gente Passar a noite bem aqui Se eu não estiver Eita Bexiga 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 Calma aí Troca magia Buraco negro Pronto Fornalha Tem sim Eu ainda não consigo acessar nada Aqui Ai meu Deus do céu Pronto Agora deixa eu desistir Comida Tem trigo aqui Deixa essa carne Eu só preciso de alguma coisa Vou deixar essa porta Cozinhando ela aqui Pão Mais flechas Bora aproveitar agora Pra gente dar uma stalkeada Aqui em cima Porque talvez tem algum equipamento Que a gente precise Nesses 100 dias A gente pegou um escudo Pelo menos Parece que é melhor Do que o meu escudo Que eu peguei Mano do céu Tá anoitecendo Os bichos já tão dormindo E a gente tem que subir Ainda essa torre Se a gente conseguir Encontrar algumas relíquias Boas ali A gente tá feito Bora dormir Bora dormir então Pronto filhotes Finalmente amanheceu Agora que amanheceu A gente pode dar uma olhada Ó Já tem uns NPC Aqui andando Tão suave Tão suave Bora aproveitar aí Então pra gente subir Lá pra cima Olha que tem um zumbi Aqui estranho Vem Vem Já era E agora Bora subir essa torre Filhotes Bora subir essa torre Um homem pássaro gigante Um homem pássaro gigante Um homem pássaro gigante Acabou 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 Bora recuperar aqui Toda a mana que a gente Acabou gastando Ah verdade Eu peguei essa atualização Prontinho Eu consegui Upgradear nosso equipamento Qual nível que ele tá agora Eu nem sei mano Eu nem sei Ó Mestra Buraco negro Eu acho que a gente agora Tá muito mais forte Eu acho que dessa vez Eu vou conseguir subir lá pra cima Eu tô ouvindo barulho De 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 algum bicho Outro dele aqui Pronto Calma aí Será que eu consigo usar a prisão Nele Nesse buraco negro E Não consigo Mas eu consigo usar o martelo Não Não consigo também Mas eliminei ele O importante é isso Gente Eu tenho que subir agora Toda essa torre Mano do céu Minha magia tá atacando O pessoal Minha magia agora tá atacando O sobrevivente Gente Ok Ainda eu não posso subir Ainda eu não posso subir Calma aí Calma aí Pra onde eu tô aqui Olha Tem um baú do fim Bem aqui Mano seria muito bom Eu Oi Sabe o que eu posso fazer Tentar montar nossa Casa bem aqui Mano seria muito legal A gente morar aqui É muito alto Gente parece que aqui Tem um meio que Uma passagem secreta né Hum Mano do céu Eu juro pra vocês Eu acho que eu vou morar Aqui mesmo Isso aqui era uma casa Muito boa aqui Pra quem é bruxão né Bora aproveitar então Pra gente quebrar esses blocos Restante aqui Já que eu não tô afim De eliminar todo mundo Ó Aqui já teve comida aqui Na nossa baia Isso é muito bom Essa aqui talvez tenha Algum equipamento E com sorte Com sorte A gente já consegue pegar E mentira Aqui 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 tem Aqui tem Aqui tem Aqui tem Aqui tem Mano Existe essa relíquia aqui E essa outra relíquia Que é chamada de Asas de fogo Se eu não estiver enganado E eu também ganhei Uma armadura Mano Calma aí Eu agora sou um verdadeiro bruxão Do elemento fogo ainda por cima Eu sou um bruxão de fogo agora Tem mais alguma coisa Que eu deixei passar Não acho que não Bora ver aqui Se a gente tem mais algum item Que possa me ajudar Mano do céu Deixa eu ver Olha achei outro amuleto Achei três relíquias Apenas em uma dessas torres Isso aqui vai ser muito útil Muito útil mesmo Isso significa agora Que eu tô Meu Deus Tem um bicho aqui Calma aí Que eu vou Buraco negro não é nada Eu quero ver se essa prisão funciona Vai Sai De perto de mim Sai de perto de mim Pronto Consegui eliminar Consegui eliminar Consegui eliminar Mano do céu Ele era o último que faltava Olha ainda Tem mais equipamentos Vem aqui ó Ó tem encantamentos Que eu ainda não vi Mano do céu Tem mais itens aqui Que eu nunca nem sei Cristal silver Eu não sei pra que serve Mano do céu Isso aqui pode ser muito bom É um upgrade regular Para a nossa magia Ah caracoles Eu preciso descartar Muito item aqui Calma aí Que meu inventário Tá cheio de lixo agora Ok ok Eu acho que tem um Aqui ó Aqui ó Ai deixa eu ver Se a gente colocar a varinha Colocar isso aqui Ele atribui algum elemento nela Não sei E se a gente pegar ó Tem um espaço ainda livre Aqui não Aqui ó Bora ver que magia é essa aqui Que a gente já descobre agora A gente pega aqui ó Última É basicamente um dardo Que legal Bem legal Maroto 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 Qual o nome Ó dardo Bora analisar os outros Então agora ó Bora pegar esse livro Colocar ele aqui Na última baia O que que ele é Eu não sei o que que ele é Mas ele ganhou nome É Haji Haji Não sei Eu não sei Parece que eu ganho um boost De alguma coisa Ah que legal mano Olha que maroto Que maroto Ó ao meu redor Que top Bora agora ver A próxima A próxima Porque a gente tem que fazer Esses tests aqui Hum Isso aqui é uma magia De nível aprendiz Ah uma bomba de fogo Que top Que top Que top Isso aqui é muito útil Então Gostei da bomba de fogo E a última magia De nível mestre Agora aqui a situação Vai ser outra Muito diferente Deixa eu ver Deixa eu ver Que magia é essa Mano do céu Que magia foi essa Filhotes Mano Floresta Of Thorns Tempestade da floresta É isso Eu não sei Mas eu aprendi do nada Controlar terra E aprendi essa Outra magia Caracoles Isso aqui serve Pra que também Ah um upgrade Também pro nosso equipamento Bora aproveitar aqui E tentar adicionar Esse upgrade Aqui também No nosso equipamento Pronto E pronto Pega isso aqui Mano do céu Isso aqui é muito bom Mano Tipo assim Eu não tô zoando Isso aqui é basicamente Umas vinhas Que crescem tudo Aqui em volta Aí ó Qual é a função Não sei Bora cair fora daqui Nada Bora aproveitar Pra gente passar a noite Aqui Cadê minha cama Minha cama No andar de cima Bora, bora, bora Bem aqui Bora dormir agora Bora dormir Porque a gente aprendeu Muita magia A gente agora está No dia 51 Mano do céu A gente pegou Algumas relíquias E verdade Eu peguei Algumas relíquias Aqui que eu coloquei Dentro né Pra que se avessa Que voa Eu consigo voar Eu não sei Se eu consigo voar Ih filhotes Eu aprendi agora Usar O voo Daquelas asas Que eu peguei Mano do céu Agora sim A gente vai conseguir Explorar de bom mundo Caracoles Que top Que top Que top Mano do céu Mano do céu E eu não tô zoando Isso aqui é muito útil Muito útil mesmo Caracoles Eu vou depois Colocar um remendo E uma durabilidade nela Vai, vai, vai Eu nem sei como É que funciona Tá, eu sei Que eu planei Ou se consome Alguma coisa Sei lá Mano do céu Estou ficando Muito forte agora A gente já tá ficando Muito poderoso Muito poderoso mesmo E eu quero agora Fazer um teste Das novas magias Que eu adquiri Bora pegar aqui Pronto Pega essa aqui Mano Eu já tô voando aqui Gente Isso é muito louco Olha o novo boss Aqui A gente já pega aqui Filhotes Aqui a gente já invoca Nossa magia A gente já taca Um martelo nele A gente já taca Uma entidade ali também Vem Mano Isso é muito legal Essa magia aqui Eu não sei pra que serve Eu não tô zoando Eu acho que ela é Meio que uma proteção Pronto Vai, vai, vai Mano do céu Ele é muito forte Ele não tá sofrendo Ele tá sofrendo um de dano Ele tá sofrendo um de dano Gente Meu Deus Meu Deus Meu Deus Tenho que tomar cuidado Tenho que tomar cuidado Mano do céu Aqui é basicamente um labirinto O FPS tá muito baixo Deve ter muito Pronto Consegui eliminar ele Eu eliminei ele Peguei uma espada muito grande O nome da espada Ela causa 22 de dano Mano 22 de dano Bora nessa Bora nessa então Filhotes Começar A descobrir mais um pouco Sobre esse mundo Filhotes Eu tive que retornar Pra nossa base Porque o nosso inventário Tava cheio de lixo E eu não vou poder Levar esses lixos comigo Então basicamente Eu vou ter que limpar E deixar boa parte aqui De coisas que eu não vou utilizar Essa armadura principalmente Já que ela não tá sendo Muito útil Vou aproveitar agora Pra recuperar O nosso equipamento De novo Já coloca aqui Regenerado O nosso mana A gente tem uma nova espada Muito poderosa E assim A verdade nem mostrei A gente já está agora Exatamente no dia 70 No dia 70 Eu tô aproveitando agora Pra gente Começar a explorar Porque Primeiramente A nossa última relíquia Antes da gente Lutar contra o Ender Drago Está lá em cima Ah mas como assim Lá em cima Sim filhotes A gente vai ter que ir Para o Aeder Então Bora nessa Porque eu vou pro Aeder Agora mano A gente precisa chegar lá Gente olha o que eu acabei Encontrando aqui no Aeder Mano Calma 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 Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Olha aqui já tem mais Uma espada muito boa Substituir essa 25 Tchau Essa que fica pra trás Não deixei ela bem aqui No meu inventário Redstone Parece que eu peguei Um corre que canaliza Um pouco melhor A magia É isso? Eu acho que é E achei mais outro ring Outro anel Mano do céu A gente tá pegando Muito equipamento bom Muito equipamento bom Só isso que eu peguei Pelo visto sim Não sei se eu tô forte Ou fraco Sei lá o que que tá acontecendo Mas Eu preciso voar Eu vou ali pra cima mano Eu vou ter que ir ali pra cima E eu preciso de uma comida Olha Calma aí Bora aproveitar aqui Pra gente entrar aqui Já que a gente Já pegou tudo Mano do céu A gente já tem também Os olhos do fim Prontinho Prontinho Já tô voltando pra casa Ah Deu ruim Deu ruim filhotes Eu preciso aumentar A nossa velocidade aqui Rapidinho A gente agora tá em um bioma de gelo Parece que tem Uma estrutura aqui Que eu nunca tinha visto Eu não sei onde exatamente Eu vim parar Eu acho que dessa vez Deu ruim Eu não sei onde eu tô Gente Finalmente mãe seu Já dá uma olhada ali Que parece que é um Um tipo de dragão Se eu não tiver enganado Eu vou aproveitar pra gente Tentar chegar aqui Oh Realmente Aqui parece que é um habitat Pra proteger dragões Mano Caracoles Eles tinham um ovo de dragão de fogo Mano do céu Mano do céu Bora voltar pra casa Porque aqui tem dois packs de comida E eu sei como Literalmente A gente acendeu esse treco aqui Galera Já passou mais algum tempo aqui A gente já está no dia 98 Nesse exato momento Eu estou chocando bem aqui O nosso ovo de dragão E bem aqui tem essa dungeon Eu nunca dei uma olhada nessa dungeon Eu vou aproveitar pra ver Se eu consigo dar um bizu aqui Aí Já bora aproveitar aqui Pra gente quebrar esse treco né Bora quebrar logo esse treco Parece que tem um baú ali embaixo Quebra 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 Ai deixa eu ver o que tem aqui Botei muitos encantamentos Ó tem um equipamento de diamante aqui Isso é muito bom Bora aproveitar pra gente respirar E bora começar a dar um bizu por aqui Porque talvez tenha mais alguma coisa E eu acho que não tem só mais uma coisa não Tem muita coisa aqui Olha são traças Traças não é tão Deixa eu pegar nossa varinha E conjurar um buraco negro Galera eu conjurei agora um buraco negro Bem ali ó Pra poder ter algumas vantagens Enquanto a gente destrói tudo Aqui ó A gente pega Vou colocar outra bem ali ó Prontinho E bora continuar explorando essa dungeon aqui Antes da gente fazer qualquer Qualquer coisa Qualquer coisa A gente precisa dar uma olhada nessa dungeon É aqui não tem nada mesmo não hein Mó pobreza Mano do céu Não tem nada Que horrível Desce É isso mesmo Não tem nada Eu acho que eu já cheguei no limite Olha tem umas renas bem aqui Muito diferentes Aproveita pra gente rilar um pouco da nossa vida Tamo quase 100% E bora ver se esse dragão já cresceu Que eu tenho que deixar ele pelo menos grande aqui Mano olha aquilo ali Olha isso aqui galera Que bicho é esse aqui Calma aí que eu preciso dar uma olhada Eu se for pra lutar contra esse bicho Eu preciso ser muito Rápido e forte Chuva de flecha Mano do céu é muito ruim É muito ruim mirar com a chuva de flecha Caraca Caraca É muito forte É muito forte Vai ser agora não gatinho Aqui já deve conseguir acertar Rolar Mano A magia é muito top Olha queria ter uma fenda aqui ó Pra invocar os outros Eu nem mostrei pra vocês Eu basicamente peguei mais algumas magias Vai 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 Mano do céu Não para de cair zumbi Vai Meu Deus Pronto Consegui eliminar ele Consegui eliminar ele Mano do céu Olha o buraco negro que fica aparecendo Pô peguei até uma nova habilidade Que habilidade é essa? Deixa eu ver aqui o nome do item Ice crystal Alguma coisa Que loucura Deixa eu ver aqui Qual a capacidade Pelo visto ele congela os mobs É bem legal Gostei 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 Mas tá A gente já pegou tudo aqui mesmo Bora então agora Para Stronghold Mano A gente já lutou contra um Um nevasca Um froth Sei lá que bicho é aquele E basicamente agora A gente só tá esperando esse ovo Ficar pronto pra gente Lutar contra o ender dragon Então Eu acho que no dia 99 A gente se vê Até daqui a pouquinho Filhotes Meu dragão finalmente cresceu Ele nasceu na verdade Que bonito 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 É um dragão Dragão bonito 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 É eu acho que ele já chegou no seu limite Ele já tá no seu limite Ah que triste Consigo montar? Consigo sim Filhotes Bora pra Stronghold Bora pra Stronghold Que a gente tem que chegar lá Gente eu estou agora Descendo para Stronghold Sim sim Eu estou descendo agora Pra Stronghold Os nossos olhos Terminaram bem aqui E agora Eu vou tentar encontrar O ender dragon Pra gente dar uma sulapada nele Eu não sei como a gente vai sair Mas Forte a gente já está O suficiente Pra enfrentar qualquer um Mano Eu tô muito forte Opa Já destrói isso Pronto Pronto Coloca Tu 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 Oh bicho Lazarento Vou nerd Mano do céu Isso aqui Pela sua ousadia Ser um inseto O bicho me bateu Mano Que ousadia Deixa eu me rilar aqui Loucura Loucura Gente Eu vou ter que fazer uma coisa aqui Eu vou ter que recuperar O mana do nosso equipamento Pronto Mana recuperado Pega tudo E olha que perigoso Esse lugar Caracolizinho Saber que eu já caí no lugar certo Não é mesmo Bora aproveitar então Pra gente rilar Eu tive que fazer um item Chamado chifre de dragão Pra o nosso dragão Tá bem aqui Eu vou usar o dragão Eu não quero usar o dragão Eu tenho um dragão Mas eu não tô afim de usar o dragão Bora agora lutar Contra o ender dragon Gente Eu não sei o que aconteceu Eu preciso voar Meu Deus Eu não sei o que aconteceu A gente foi jogado Pra um lugar muito aleatório Aqui Eu não sei qual é Exatamente a nossa situação aqui Mas tá muito dark Esse lugar E eu preciso agora Arranjar um jeito Da gente cair fora daqui Filhotes Eu preciso agora Ir para Onde está O ender dragon Gente Finalmente 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 Aí eu vou precisar De algumas habilidades Pra isso Eu não sei o que Que eu vou usar Chuva de flecha Pronto Meu Deus Minha vida Minha vida caiu muito Minha vida caiu muito Mano do céu Eu tenho que tomar muito cuidado Eu encontrei Essa área agora Ah já sei Eu vou usar o dragão Então pra destruir tudo Vai filho Pronto Monta em cima dele A gente vai usar O bapho do dragão Não funciona Mano do céu Não tá funcionando Eu achei que ia funcionar Mas não funciona Ah não Isso aqui é horrível Você então Se tornou inútil Você fica de boa Que eu vou voando Eu vou voando Que eu ganho mais Eu finalmente consegui destruir tudo Agora a gente vai ter que começar A tentar A planejar A magia Aqui A gente vai ter que fazer Um score muito louco Pronto Já era Espera ele descer Que a gente vai começar Usando buraco negro Aqui mesmo Rápido E the dragon Só preciso que ele desça Tá vendo Tá vendo Tá vendo Eu consigo voar Seu bobão Ai meu Deus Muno do céu Eu esperava algo mais fácil Mas ele tá quase caindo A nossa vida tá baixa Nossa vida tá baixa Eu só tenho que acabar isso aqui De uma vez por todas Vou colocar logo O projéteis Foi, 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 foi Mano do céu Nossa magia não é páreo Pra esse bicho não Mano Buraco negro Esqueleto Eu vou ter que ir por trás dele Se eu quiser ganhar Foi Consegui Eu consegui Eu consegui galera Eu consegui eliminar o ender dragon E um mundo de magia Mano do céu Eu não tô zoando Eu não tô zoando Eu não tô zoando Mano do céu Isso aqui foi muito louco Eu vou aproveitar aqui pra ver se eu consigo pegar O arqueiro lazarento Mano Eu ia pegar o ovo Então filhotes Esse aqui foi o nosso 100 dias Esse aqui foi o 100 dias que eu achei muito mais legal E lembrando que a gente tem agora o Patreon do canal Todos os nossos vídeos de 100 dias Que eu criei o mapa Eu estou disponibilizando o link aí embaixo Pra vocês poderem comprar os nossos mapas Por um preço muito baratinho Em 30 reais Você consegue acessar Todos os mapas Que eu usei nos meus 100 dias Que eu mesmo criei Os que eu não criei Eu não posso disponibilizar A gente terminou de respawnar aqui Onde a gente começou No nosso mundo A nossa situação agora Está muito incrível E dessa vez E dessa vez A gente virou realmente um bruxo No Minecraft A gente agora consegue fazer o que? Esqueletos aparecerem Nós conseguimos fazer uma Chuva de flecha Que é muito badass Conseguimos também fazer Um apocalipse zumbi Abrindo uma fenda dimensional Pra um mundo de apocalipse Mano do céu Eu estou muito forte E também temos o terremoto Que é muito legal E por fim O nosso querido amado Buraco negro Ah, mano E é oficial, filhotes A gente está agora Nesse exato momento No nosso dia 100 A gente está agora No nosso dia 100 Eu espero que vocês tenham gostado Desses 100 dias Em um mundo de magia No Minecraft Já peço pra vocês Se inscrever e compartilhar Deixar aquele like E lembrando também Caso você queira esse mapa Eu estou disponibilizando um mapa Com tudo configurado Bonitinho pra vocês Patreon do canal E você tem acesso Aos nossos mapas Bonitinho Criados por mim mesmo Então galera Eu espero que vocês tenham gostado Se inscreva, compartilhe E eu fui E bye 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 Bye